No episódio anterior, através de um livro antigo, Nerd House, o bruxo, descobriu os poderes da tal maturgia, poderosas magias e feitiços vindo diretamente da natureza. Será que Nerd House, o bruxo, conseguirá dominar esses incríveis poderes? Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Life in the Wood, galera. Hoje a gente vai ir no Nether, vai evoluir um pouco mais no TownCraft. Certo galera, então é isso, já deixa o seu gostei no vídeo, clica no like, se inscreve no canal e bora jogar! Boa galera, vamos lá então, que hoje é dia de aventura. Deixa eu trocar essa madeirinha aqui, porque eu vou trocar toda essa madeira aqui por marble. Eu fiz branco e preto, né? Deixar branco e preto que é uma coisa que combina. E eu vou trocar porque, vocês viram o que acontece quando vem a lua de sangue, né meu? E aí eu não quero estar com madeira não, cara. Ou de noite, tá ficando de noite, de noite é perigoso dormir, certo? Hoje a gente vai evoluir um pouco mais no TownCraft e depois a gente vai ir lá pro Nether lá galera, porque a gente precisa ver como é que tá o Nether, o Nether tá modificado aqui também, cara. O Nether tá so near. Dorme mano. Uiiiih! Para com isso bicho, de me assustar caramba! Caramba, que bicho chato, velho! Já comecei a ter mal no susto galera, tá bom. Bom galera, pra começo de conversa, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer uma plantação, vou melhorar essa plantação aqui, cara. No começo de conversa a gente vai tentar melhorar isso aqui, galera. E vamos ver se a gente dá já um upgrade no nosso cristal, cara. Pra gente conseguir as sementes mais evoluídas, né? Como por exemplo essa daqui, ó. A Intermedium. A Intermedium é só fazer... E aí o que a gente consegue com ela? Deixa eu ver, ó. Inferiocid. Essa daqui que a gente quer. Iron, muito importante. Nether Quartz, que eu também quero muito. Glowstone. Redstone. Obsidian. Certo? Essa aqui que a gente quer pra fazer o portal do Nether. Skeleton. Skeleton pra fazer bone meal. Creeper. Creeper pra fazer pólvora, não é muito interessante. Spider, talvez a gente faça linha com ela. Rabbit, couro. Guardian Seed, legal. É uma espécie dessas chunks aqui, né? E Salpter, que eu não sei pro que que é. Cara, essa aqui é a que a gente tem que chegar, tá? É essa daí que a gente tem que chegar. É essa daí que nós vamos buscar. A gente tem que plantar a primeira semente, até a gente ter a segunda semente, a semente de tier 2. Aí a gente planta só tier 2. Depois que eu tiver tier 3, só tier 3. E assim vai, entendeu? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é olha ali no canto superior esquerdo. A gente já fez algumas lambanças. Na verdade não. Na verdade a gente fez o nítor. Eu fiz até dois, ó. Fiz mais um. E aí eu já fiz outro. Tem um aqui atrás que serve pra aquecer nosso caldeirão. E tem aquele ali que serve pra iluminar. Conforme a gente for pegar mais glowstone no Nether hoje, ou fazer a semente, até pra fazer a semente também, né? A semente das coisas do Nether. Aí eu faço mais e a gente vai iluminar a nossa casa só com essas coisas. Eu não quero fazer uma picareta de diamante. Eu acho que a picareta de esmeralda pega obsidia. Vamos lá ver? Ah, galera. A gente chegou na profundidade, cara. Deu um negócio aqui. Não sei se vocês viram aí. Só descer na escada e apareceu. Eu visitei a profundidade, ó. A gente evoluiu aqui na paradinha aqui, ó. Tá vendo? Agora é só a gente pegar um punhado de minério e subir. Que a gente vai descobrir a altura, né? Aqui, ó. Visite os picos mais altos que você pode. Isso aqui é só subir. Vou jogar água aqui em cima. Oh! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Demônio da Tasmânia. O diabo é isso? Tá ali na pedra. Santo Deus, cara. Que bicho escroto, cara. É ele que tava fazendo o barulho? Cara, isso é horroroso minerar nesse lugar aqui de noite, cara. Vocês não têm noção o quanto sofrimento que o Raul sofre aqui quando ele vem minerar aqui de noite, cara. É muito tenso. Muito tenso. Tá doido, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui, galera. É, eu não gosto muito de andar aqui, cara. Porque quando eu tô sozinho, o cérebro nosso engana e a gente acaba vendo coisas, tá ligado? Beleza, vamos montar nosso portal aqui. Deixa eu ver um lugar bom de montar um portal, cara. E depois a gente pode decorar ele, né, mano? É sempre legal. Eu sempre falo assim, ó. Vou montar o portal e depois eu tiro de lugar. E aí acaba que eu nunca tiro. Bom, já deu uma boa iluminada aqui, certo? Pra gente não precisar... Não correr perigo, né? Agora vamos pular aqui, ó, na água. Uou! Dois, três. Já é a segunda vez nessa semana que eu abro portais. Do Nether, né? Sempre abrindo portais aí desde 1945. É nóis que é heróis, mano. Abro muito portal. Esse house é muito abridor de portal, galera. Abro mesmo. Se achar ruim, eu abro mais. Vou colocar aqui, ó. Duas taxinhas. E vamos lá, jurubeba. Pimba! Partiu, irmão. O fundo do poço. Você tá doido. Você visitou o Nether. Eita, pega. Já tem gente abatendo na gente, mano. Então calma aí, mano. Como assim, mano? Para de bater em mim! Caraca, mano. Nossa, tá cheio de coisa aqui, velho. Deixa eu pegar esse bicho aqui, ó. Esse bloco aqui é interessante pra nós. Vixe! A aranha é venenosa, velho. Ih! Bicho do fogo! Bicho do fogo! Bicho do fogo! Meu Deus, que susto! Ai! Meu Deus! Não! Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Caraca! Mano! Que o Nether tá mais hostil do que nunca, galera. Caraca, mano! Tem muito bicho aqui, velho. Nossa, a gente tá na roça. Nossa, a gente tá muito ferrado. Nossa, tem até a cabeça do vampirão ali. Que isso, velho? Sai daqui! Sai daqui, monstro! Monstro, sai daqui! Nossa, precisava muito dum-dum. Dum-dum. Que que é isso aqui? Sai daqui, mano! E aí? Ele tá rindo, velho. Caraca, Creeper no Nether. Tá bom, que beleza. Olha ali. Mano, a gente tá na roça. Como é que a gente vai explorar esse Nether? Como? Vixe, mano! Bardeão, velho! Ah, não! Caraca, mano! O bicho do Doom, velho! Tem minério no Nether? Que isso, que isso, que isso, que isso? Caraca! Uh, que que é isso, mano? Sai daqui, sai daqui! Ai, caraca, maluco! Deixa eu comer! Eu preciso de Glowstone, velho. Eu preciso de Glowstone. Onde que eu posso pegar Glowstone? Aí, galera. Peguei aqui um pouquinho de Glowstone, ó. Bom, vamos tentar correr. Tentar correr, não tem como. Corre, 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 se não houvesse amanhã. Vai, 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 vai. Se, se não parar, fica mais difícil dele acertar a gente. Esses bacus aqui dá dano. Vai, vai, vai. Não para de correr. Isso. Nossa, 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 nossa. Nossa, 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 nossa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Desci. Vai, 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 corre, 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 corre. Caraca, 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 o bicho está atirando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não corre ali na rata, não. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está o portal? Onde é que está o portal? Está ali. Ah, quase. Cheguei tão perto. Corre, corre, corre Se não vai essa manhã Pegou, voltou Corre, corre, corre Cadê meu bagulho Vou pegar um pouco desse bagulho aqui Sai, sai, sai Fulso Cheguei Ué Que lugar é esse? Onde que eu cheguei? Por que que eu saí em outra Portal? Ai Não, não, sua misera Não, me deixa em paz Que lugar é esse, meu pai? Sai daqui, sai daqui Vem, vem dentro da água, dentro da água eu te enfrento Agora você vai tomar uma porrada Alô Toxa Dois minutos de porrada Fica querendo brigar comigo Bom Eu não sei de onde que eu entrei, velho Criei outro portal Como é que pode, cara? Ando aqui Deixa eu ir embora daqui, galera Nossa, cara Peguei netherrack Peguei um pouco de areia do fim Peguei dois tipos de areia do fim Tá bom Vamos ver se a gente consegue pegar aqui umas plantinhas Pra levar pra lá Caraca, velho Terrível nether, galera Só vou voltar lá quando estiver voando, velho Não dá, velho Não dá Pronto Agora que estamos em casa Vamos pôr pra fritar esses caras aqui, ó Fazer couro, cara Isso aqui é uma coisa muito bom Não sei nem o que que é que colocou essa opção, mano Mas é muito bom Tinha que ter até no Minecraft Vanilla Porque às vezes é tão difícil achar couro, cara Acho que é assim com esse negócio no centro E mais um courinho aqui Vamos fazer mais Vamos deixar fazendo esses dois aí E aí a gente vai conseguir a manopla do lançador Ah, agora sim Agora eu tô como? Me sentindo o próprio Thanos Olha lá que loucura Olha que loucura, manopla do infinito Fala se não Nossa, manopla do infinito, moleque Olha ali É aqui que a gente vai colocar as magias, galera Se eu consigo fazer alguma coisa com ela? O que que é aquilo ali? Ah, não Esse bicho saiu lá de dentro Nossa, os bichos tão saindo lá de dentro Meu Deus Foi aberto o portal do inferno Outra, esgrilo, velho Minha nossa, velho Caraca, galera Eu vou ter que matar esse bicho Vem, cachorrão Vem, cachorrão Esse cachorro aqui é forte Tem que enfrentar ele na água Tem que enfrentar ele na água Meu Deus O bicho subiu Caraca, tá saindo os demônios daqui, cara Deixa eu colocar alguma coisa aqui pra fechar Não tô assustando É Não é mais Eu não quero deformar muito o terreno, entendeu, galera? Por isso que eu tô evitando colocar bloco Esse bloco aqui Exemplo Puta vida Que que foi isso? É Eu vou fechar tudo aqui Eu vou fazer assim, ó Vou fechar tudo Porque vai que passa algum bicho voando agora, né? Fechar tudo Tá fechado Tá lacrado o sarcófago O sarcófago tá lacrado Vou fazer o nosso Nossos carinhas aqui, ó Primeira coisa A gente vem e puxa aqui Depois pega esses seis aqui E faz mais um desse E agora Se eu não me engano A gente bota ela aqui E circula com tudo isso aqui Aí a gente vai fazer a Inferio Seed Tier 3 Ok? É essa aqui que a gente quer Por quê? Porque essa daqui é a Tier 3 A gente já fez o que precisava pro Prudente Então nem precisa mais da Tier 2 Agora é só Tier 3, tá? Por quê? Porque a Inferio Tier 3 Ela dá Intermedium Essence Já é o nível 3 das Essências E essa daqui É o bicho É o bicho No próximo vídeo A gente vai começar Talvez no próximo A gente vai começar a mexer com isso aqui, ó Certo? Que são as magias do Towncraft Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando da série Logo, logo vai estrear outra série aqui no canal Certo? Deixa o like Clica no gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! Tchau.